Mesmo com seus ciúmes, mesmo com seus costumes Difícil de aceitar, aceitei estar do seu lado É, prometi me adaptar As suas palhaçadas chegando como quem não queria nada Conseguiu me conquistar, vi mudança em você É, conseguiu me convencer a ficar E quantos momentos sentimos saudades E por orgulho não confessamos a verdade Fizemos burradas, voltamos atrás Foram tantas mancadas que já nem lembro mais Enfim, quando tô com você não respondo por mim E eu espero que seja sempre assim Que o nosso amor seja louco E que a loucura nunca tenha fim Seu sorriso me presta da paz Já imagina o bem que cê me faz O quanto odeio ver você atravessando a porta E fingindo que pouco se importa E eu só quero uma tarde com você Um sofá, um cobertão, uma TV Te abraçar e esquecer o mundo lá fora E é só você que eu quero agora Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto